Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e quero agradecer a você por ter acessado o meu canal. Você que já se inscreveu no meu canal, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. O certo é que milhares de pessoas estão se envolvendo com este ministério Família de Baixo da Graça, que tem como objetivo alcançar o maior número possível de lares no Brasil e fora do Brasil, implantando a cultura do reino de Deus. Hoje, a mensagem que eu vou compartilhar com você é muito necessária, é muito pertinente, tem tudo a ver com você e com todos que estão passando por um processo de cura, de restauração e de libertação. Vamos para o nosso quadro de hoje. Eu não sei se você já ouviu falar da nossa clínica de restauração de casamentos. Lá na nossa clínica, no final do tratamento, a última mensagem ministrada é sobre o poder curador do perdão. Uma coisa que você não pode se esquecer é que perdoar é um processo. Perdoar é um processo. Se é um processo, tem suas fases. Quais são as fases do perdão? Antes, porém, se você não assistiu o vídeo 1, o vídeo 2, com os outros princípios neste processo de restauração, eu o aconselho a assistir. O vídeo 1 e o vídeo 2, para fazer sentido ainda mais esta reflexão de hoje. Vamos, então, refletir sobre as fases do perdão. É fundamental entendermos o processo do perdão. Essa compreensão pode ser algo decisivo na batalha interior que uma pessoa ferida tem que enfrentar. Primeira fase, indiferença. A indiferença pode ser a principal característica de uma pessoa ferida. Na prática, o extremo oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. A rejeição prolongada pode produzir um sofrimento tão agudo que mata os sentimentos. Aniquila qualquer tipo de consideração com o agressor. Depois de lutar muito com a rejeição, a tendência é se tornar indiferente. Ou seja, como não podemos matar literalmente a pessoa, escolhemos matá-la dentro de nós, no nosso coração. A segunda fase é a raiva. Ao perceber que não temos outra alternativa senão perdoar, a tendência é a indiferença se tornar em raiva. Isto é sinal que a ferida está sendo exprimida. A raiva, por incrível que pareça, é menos pior que a indiferença. A pessoa já está reagindo e saindo do coma emocional. A terceira fase, o conflito. Mediante a convicção do Espírito Santo, a raiva vai perdendo a força e a pessoa já consegue lidar com seus sentimentos. A pessoa percebe que pode enfrentar aquilo tudo, mas ao mesmo tempo parece não querer. Um sentimento forte de que o ofensor não merece ser perdoado, vem à tona. Porém, não é mais uma luta desigual. A pessoa, além de saber que precisa perdoar, começa a perceber que pode perdoar. Racionalmente, está apta a considerar que essa é a melhor opção a fazer. A quarta fase, frustração. Nesta fase, a pessoa está totalmente convencida de que não há outro caminho a não ser perdoar. E de que pode perdoar. Apesar de não gostar da ideia, vem um certo sentimento de tristeza e frustração. Porém, ao mesmo tempo em que se sente impotente diante de tudo que sofreu, ela é fortalecida por uma convicção de que está fazendo a coisa certa. A quinta fase. A aceitação. A pessoa se conforma com a ideia, colocando sua obediência acima dos seus sentimentos. A vida emocional volta ao equilíbrio, submetida ao governo do Espírito Santo. A sexta fase. Paz. Vou repetir. A sexta fase é paz. Após sustentar com firmeza, a postura de perdoar, começa a desfrutar da paz que há tanto tempo perderam. Esse é o indubitável sinal da vitória sobre amargura. A sétima fase. Memória cicatrizada. Esta é a fase onde a pessoa se sente totalmente consolada pelo Espírito Santo. Confortavelmente pode lembrar-se das injustiças sofridas. Por mais que uma cicatriz assinala uma lembrança, a cicatriz não dói, não incomoda. Na verdade, revela o triunfo da cura. Paulo disse, trago no meu corpo as cicatrizes, não as feridas, as cicatrizes de Cristo. A última fase. O bom humor. O sintoma de uma memória curada é o bom humor em relação ao que se experimentou. O bom humor é simplesmente a menor distância entre duas pessoas. Todo relacionamento envolve risco. Estamos sempre vulneráveis a grandes decepções, rejeições e traições. Mas qualquer pessoa pode ser ferida. O próprio Jesus foi ferido. A Bíblia diz no Evangelho segundo João capítulo 1. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Jesus foi duramente rejeitado por aqueles que intencionalmente amava. A grande questão é como reagimos. Como você reage é o que faz toda a diferença na sua vida e no seu mundo. Precisamos aprender a lidar com essas sobrecargas dos relacionamentos, situações injustas que já sofremos. Estamos sofrendo e ainda vamos sofrer. Não importa o que fizeram conosco. Importa o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Isso vai determinar o nosso caráter e a nossa saúde emocional. Ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento. Esse é o grande paradigma do perdão. Para perdoar, precisamos negar a nós mesmos e abraçar o estilo de vida demonstrado pela cruz de Cristo. Eu aconselho você a assistir de novo todas essas fases, refletir sobre elas. Porque a compreensão deste processo e destas fases é determinante para que você experimente cura e libertação radical. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa. E que você possa experimentar esta cura e libertação de forma radical, compreendendo definitivamente as fases do perdão. Se você gostou, clique aqui no gostei. Deixe a sua mensagem, deixe o seu testemunho, deixe a sua pergunta, a sua sugestão. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva ainda hoje. Divulga o meu canal na sua empresa, na sua igreja, na sua família, entre os seus amigos. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento.